Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês que eu estou devendo e que vocês me cobram demais. Eu quero pedir desculpa por causa dos meus atrasos com esse tipo de vídeo, que é o diário do bebê. Eu sei que não é legal atrasar, porque muita gente acompanha com o seu bebê e gosta de saber o que vai acontecer nos próximos dias. Ou gosta de ficar vendo como que está sendo a evolução da Milena. Estou em um cantinho novo, como vocês podem ver. Esse daqui é o novo espaço de brincar da minha princesa. E eu montei esse cantinho pra ela, pra ela poder ficar mais solta, mais livre. Porque lá no meu quarto o espaço é muito pequeno, e nos outros cômodos aqui da casa tem bichinhos. Consegui montar um espaço pra ela, ela está aqui de fundo, porque nos vídeos de diário de bebê eu adoro que ela fica de fundo. Pra vocês conseguirem ver realmente a evolução dela. Bom, estou aqui com meu caderninho, com tudo anotado, tudo que eu preciso falar pra vocês anotado, tá? Bom, vamos começar. O peso e medida da Milena. A Milena agora vai completar 7 meses, acho que provavelmente quando eu postar esse vídeo ela já vai estar com 7 meses. Então, a última consulta que eu fui, ela foi no dia 11 de novembro de 2015. E ela estava com 7 quilos, 470 gramas, 67 centímetros. Então, ela estava ótima. A filhota falou que ela não é um bebê nem gordo e nem magro. Ela é um bebê no peso ideal. A Milena ficou exclusivamente até os 6 meses com o leite materno, vocês sabem, né? Eu só dei leite materno pra ela até 6 meses. E quando ela completou 6 meses, a primeira coisa que eu comecei a introduzir pra ela foi água, tá? Eu comecei dando na mamadeira, mas depois eu comprei um copinho pra ela, que é essa aqui da marca Mão, ó. E ele é um copinho muito legal, que ele tem um bico de dosagem, então ela tem que sugar pra conseguir tirar a água daqui de dentro. E não é uma mamadeira, é um copinho. Depois eu posso tirar essa tampa de cima e aí ele fica um copo mesmo, tá? É mais conhecido como copinho de treinamento. Gente, ela ama água. Ela nunca dispensa água. Sempre que eu ofereço, ela tem. Ela tá na fase de falar. Ela tomou a vacina dos 6 meses, que é aquela vacina super chata, que são duas picadas, uma em cada perna. E a gotinha é a rotavírus, né, que é a gotinha na boca. E essa vacina costuma dar muita reação no bebê e eu dei as 3 doses particular pra Milena, não dei no posto nenhuma vez. A única vez que ela teve um pouquinho de reação foi na segunda dose, que ela estava com 4 meses de vida. Mas foi uma reação aceitável, assim, ela teve um pouquinho de febre, ficou com 38 e um pouquinho de dor no corpo. Agora, com 6 meses, gente, nem pareceu que ela tomou vacina, ela não teve nada. Ela não teve nem febre e nem dor no corpo. Ela ficou ótima, como se não tivesse acontecido nada, sabe? Então, não teve reação alguma. Agora, ela vai tomar vacina só com 1 ano de vida, tá? Bom, tamanho de roupa e de fralda que muita gente tem perguntado. A Milena pra roupa, ela tá vestindo M ou G, tá? Ela já saiu do P, basicamente de 6 a 9 meses, tá? É o tamanho que ela tá usando hoje em dia. Ela é bem comprida, apesar dela ser assim, fininha, ela tem a cinturinha fininha, mas ela é bem comprida, tem umas coxas gordas, sabe? Então, normalmente a pé tá na perna, ela tem um corpo igualzinho o meu. É muito engraçado. E a fralda dela tá no M, tá? De fralda ela tá no M. A evolução dela nesse meio tempo. A Milena aprendeu a dar tchau, como vocês viram. Eu fiquei uns 3 dias ensinando ela a dar tchau. Aí, de repente, ela começou, ela fica fazendo assim agora. Ela fala, dá tchau, ela faz assim. Mas só quando ela quer também, né? Bebê é assim, eles fazem só quando eles estão afim. Ela aprendeu. Ela já tá bem firme sentada, ela já fica sentada em todo quanto é lugar. Com 5 meses ela já ficava sentada, sem cair. De vez em nunca, ela perde o equilíbrio e cai. Mas é muito raro isso acontecer. E ela tá com a perna bem firme, gente. Ela já tem a perna muito durinha. Ela já fica praticamente em pé sozinha. Só que ela ainda não tem o equilíbrio. Mas a força da perna, ela já tem. Eu acho que ela vai andar primeiro que engatinhar. Não sei, gente. Ela não gosta de ficar de bruxo. Então, ela tem mais sociedade pra ficar em pezinho, sabe? Ficar de bruxo pra ela não é uma coisa que ela curte muito. Mas agora, com esse espaço aqui, eu tô estimulando mais ela a ficar de bruxo. Ela tá quase engatinhando, gente. Ela põe a bunda pro alto e fica, sabe? Mas ainda não tá engatinhando. Ela tá interagindo muito mais. Já fala mamãe. Já fala papapá. E ela fica falando lalalá. Tem dias que ela acorda e começa... Ela tá super conversando comigo, sabe? Mas eu não entendo nada o que ela fala. Tipo, ela fica... Ela fica assim. Parece que ela tá me imitando. É muito engraçado. E eu acho que ela vai falar cedo também, viu? Porque ela tem muita facilidade com... Ai, não sei. Ela tem facilidade com as vogais, com os sorrentes. Enfim, ela fala muito bem. Ela pronuncia... Lalalá, lá, lá, lá. Mã, 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 mã. Quando ela tá tirando, ela faz... Mã, 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 mã. Outra coisa que a menina começou a fazer dos 5 pro sexto mês foi dar os bracinhos pra pedir cola. Agora ela pede cola pra quem ela quer e recusa cola de quem ela não quer. Então ela tá nessa fase. E quem ela vê que ela quer cola, ela faz assim. E quando ela não quer cola, ela recusa. Ela me abraça, quer ficar só comigo. Enfim. E ela também já aprendeu a dar abraço. Se eu faço assim, eu falo Filha, me dá um abraço. Ela vem, me dá abraço assim e deita a cabecinha em mim. É muito lindo, gente. Eu amo quando ela me dá abraço, né, meu amor? Você vai dar abraço, né, sua vovó? Ela tá muito irritada com a gengiva, gente. Nossa, ela tá assim, tipo... Eu acho que daqui um mês, no máximo, os dentes dela vão estourar. Ela tá com a gengiva de baixo bem enxadinha, babando muito, muito. E tudo ela quer coçar. Coçar, ela fica nervosa, sabe? Ela chega a coçar assim, tipo... Ah, tá assim... Ah... Então eu acho que logo logo os dentinhos dela vão nascer. Não sei, eu tô achando, mas eu vou contando tudo pra vocês, tá? Nos vlogs, no snap e tudo mais. Ela tá fazendo... Com a boca, faz... Faz tudo quanto é som com a boca. Aprendeu. Agora ela anda no shopping fazendo isso. Ninguém se conforma que as pessoas ficam dando risada, porque ela anda no meio do shopping fazendo... Pras pessoas é muito engraçado. E outra coisa que ela aprendeu, do nada e sozinha, gente, foi bater palma. A minha mãe veio aqui uns dois dias antes de ela aprender a bater palma e pegou a mãozinha dela e ficava fazendo assim, olha. Aí, passaram assim um dia, dois dias, de repente ela tava sentada. Olha lá, olha lá. Assim, desse jeito. E aí ela catou uma mão, parou a mão, catou a outra, olhou, olhou pras duas mãos. Não tô assim. A hora que ela percebeu que ela conseguia fazer isso, gente, agora ela faz isso toda hora. Tipo, ela tá no carrinho dela, ela começa. Ela acordou, ela começa. Né, filha? Mostra! São três, quatro dias que ela aprendeu o que a gente ensina. É incrível, é muito lindo ver. E no dia que ela bateu palma, eu fiquei muito emocionada, porque foi muito espontâneo, assim, tipo, do nada. Do nada ela parou e começou a bater palma, gente. Foi impressionante, né, meu amor? Tá toda suja. Fala pra titia se eu tava suja, porque você já tá comendo. É! Meu Deus do céu, coisa mais linda. Bom, gente, então é basicamente isso. A Milena já está comendo, tá? Já introduzi, eu comecei a introduzir os alimentos pra ela. Ela está comendo frutinha, ela come duas refeições ao dia. Ela almoça, legumes, eu coloco um pouquinho de cada grupo alimentar pra ela. E já está comendo frutinha à tarde. Então ela almoça, come frutinha à tarde e o resto é só leite. Continuo dando leite materno pra ela, só no peito, em livre demanda, tá? Então, ainda tá... Eu tô indo muito lentamente, gente. Assim, eu não tô com pressa pra nada. Eu quero que ela conheça bem os alimentos, que ela sinta prazer em comer. E eu tô fazendo vários métodos legais pra que isso role fácil com ela, sabe? Eu vou contar tudo melhor disso pra vocês. Um vídeo que eu vou gravar só de introdução alimentar. Se ainda não foi pro canal, em breve estará aqui no canal. Então fiquem ligadinhas, tá bom? Se já tiver ido pro ar, eu coloco o link aqui embaixo. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre a introdução alimentar dela, porque eu tenho várias coisas pra explicar pra vocês. Tudo certinho. E a última coisa que eu vou falar pra vocês é sobre os brinquedinhos preferidos da Milena. A Mariana continua amando tudo que dá pra ela pôr na boca, com coçar a gengiva, então mordedor. Essas coisas estão sendo, assim, muito bem-vindos, né filha? E ela também ama, gente, brinquedo que faz barulho, tipo, faz barulhinho assim, ó. Ela ama ouvir barulho. Ela ama argolas, essas argolas que fazem barulho também. Então ela ama tudo que faz bastante barulho. Eu tenho chocalho dela, que ela adora ficar fazendo barulho, ó. Ela ama tudo que faz barulho. Ela ama ouvir musiquinha. Ela ama ouvir galinha pintadinha. Ela ama essas coisas, então... Ela gosta de muito, muito som. Ela gosta quando eu canto pra ela, quando eu paro de canto ela fica brava, assim. Ela gosta muito de tudo que envolve música e sons. E a última coisa que eu tenho pra falar é sobre a rotina noturna dela. Que vocês sempre me perguntam, vocês sabem que a maior dificuldade com a minha bebê é a rotina noturna dela, né? É pra fazer ela dormir. Ela quer dormir no meu colo, então... Mas eu amo unir na ela pra dormir. É um prazer pra mim. Mas como eu disse, já disse pra vocês, eu quero muito que ela aprenda a dormir sozinha. Não é que eu nunca mais vou unir na ela. Não, eu gosto muito de unir na ela. Mas eu quero também que ela tenha a segunda opção, sabe? De aprender a dormir sozinha. Se eu precisar algum dia sair, ou se eu não estiver bem, eu poder colocar ela no berço. E saber que ela vai dormir, sabe? Que ela vai dormir sozinha. Que ela vai conseguir dormir sozinha. E se ela acordar no meio da noite, ela vai conseguir dormir sozinha, sabe? E ela continua acordando de madrugada pra mamar. Ela acorda umas três vezes pra mamar ainda. E às vezes ela acorda, ela só dá uma mamadinha assim, meio pouquinho. E já dorme no meu colo, assim. Já fecha o olhinho, sabe? Então eu percebo que às vezes é só o colinho de mãe que ela quer. Mas já fazem cinco dias que eu tô conseguindo fazer ela dormir sozinha no berço. Então eu coloco ela lá no berço. Fico do lado dela ainda. Ela ainda não conseguiu se libertar, assim, de mim. Tipo, eu tenho que ficar com ela. Se eu sair de perto, ela chora. Ela me chama. Mas assim, ela dorme sozinha no berço. Ela rola de um lado, rola pro outro. E aí, de repente, ela vira e dorme. Então tá sendo maravilhoso. Eu tô muito feliz com essa nossa conquista, né filha? Porque ela tá aprendendo a dormir sozinha. Agora eu vou começar a sair de perto. E voltar quando ela chora. Tipo, começar a me ausentar um pouco, sabe? Pra ela conseguir aprender a dormir sem eu por perto. Outra coisa também que eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Gente, não bata no bebê de vocês. Não, não, não bata neles. Eu sei que tem gente que perde paciente. Gente que não é muito paciente. Já recebi vários e-mails que me assustam um pouco, sabe? Mas pensa que eles não fazem nada de propósito, assim. Eles tão querendo descobrir tudo. A Milena, que nem, por exemplo, ela tá comendo esse cartão. Se eu tiro o cartão dela, ela vai chorar. Porque, ó, pra ela é tipo... Ó, pra ela é uma coisa ruim. Tipo, ela tá querendo explorar o cartão. E aí, de repente, eu tiro dela, sabe? É normal, gente. Eles querem descobrir tudo. Eles querem explorar tudo. Então, não deixa ele ficar frustrado. Tenta manter perto dele somente aquilo que ele pode mexer. Aquilo que ele pode explorar, sabe? Pra você não ter que tirar da mão dele no meio... De quando ele tá, assim, sabe, explorando aquilo. Que nem agora. Tô cheia de coisa aqui que ela não pode mexer. Porque eu tô gravando vídeo pra vocês. Então, ela tá querendo fuçar em tudo. Ela tá querendo explorar tudo que tá aqui por perto. Mas é normal. É a fase. E eles têm... Eles têm esse negócio. Pra eles é muita dor quando você tira uma coisa que eles estão... Que eles estão explorando da mão deles. Aí, tipo... É pra eles é uma dor. Eles ainda não sabem lidar com isso. Com esse tipo de coisa. Então, por isso que eles têm essa reação de chorar. Porque a única maneira que eles se comunicam, que eles se expressam, é chorando. Mas é isso, então. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário. Se você tiver bebê, me conte aqui embaixo. Como que é o bebê de vocês? O que eles fazem de mais legal? O que eles já aprenderam? Compartilhe comigo também. Porque eu amo compartilhar essas coisas com vocês. Lembrando que eu não faço nada disso pra gente ficar comparando o filho. Porque cada bebê tem um tipo de evolução. Então, não é pra ficar comparando peso, nem medida, nem o que sabe fazer, o que não sabe, tá? Eu só compartilho realmente pra gente ganhar mais experiência e trocar experiências mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um positivo. Deixe seu comentário aqui embaixo pra eu ler tudo. Que eu amo ler os comentários de vocês. Um super beijo pra todas. Muito obrigada por tudo. Dá tchau, minha gostosa. Gostosa, filha. Ixi, ó, tá entretida aqui com as coisas, gente. Filha, olha lá as titias. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, titias. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.